Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu fiz retoque de progressiva, meu cabelo ficou com um liso bem natural, bem brilhoso, bem bonito. Eu vou fazer a resenha pra vocês hoje da progressiva gloss orgânica sem formol, compatível com todas as químicas, com amônia. Então, continuem assistindo o vídeo pra vocês verem o passo a passo dessa progressiva no meu cabelo. Bom gente, então vamos lá. Primeiro eu quero falar dessa progressiva. Ela é orgânica sem formol, compatível com todas as químicas, tá bom? Então, se você usa amônia, se você usa alisamentos aí, ela é totalmente compatível. Hoje eu vou mostrar o passo a passo dela pra vocês, tá? Mas ela é enriquecida com óleo de argã, aminoácidos e policartênios, tá? Eu tava vendo que o shampoo dela, o passo 1, é um shampoo de limpeza profunda, ou seja, ele vai limpar sem agredir o seu cabelo, sem deixar aquele cabelo gritando de ressecado. Então, esse é o passo 1. E a aplicação é bem prática. Ela pode ser usada em mulheres gestantes, lactantes, em criança, porque não tem formol, não tem nenhum derivado do formol também. Aí o passo a passo, gente, é bem rapidinho. Vem falando pra lavar com o shampoo e massagear. Eu gosto de lavar de duas a três vezes, porque é importante fazer a limpeza direitinho do cabelo, pra que o seu cabelo possa responder bem ao alisamento. Depois que você lava com o shampoo, de duas a três vezes... Você vai enxaguar e secar o cabelo com uma toalha ou no secador. Fica ao seu critério, tá? Depois disso, você vai aplicar o passo 2 e deixar agir por 40 minutos. Esse aqui é o passo 2, que faz o realinhamento capilar, tá bom? Então, apliquei ele no meu cabelo. Fica ao passo 3, que faz o realinhamento capilar. Fica ao passo 3, que faz o realinhamento capilar. E deixei agir os 40 minutos. Depois eu enxaguei e finalizei. Pranchei sempre mechas fininhas. Eu pranchei 20 vezes cada mecha. Bom, gente, então eu peguei minha chapinha aqui. Vou colocar em 230, temperatura aqui, ó, 230. Eu uso essa chapinha aqui, a Diamond, do site Resistible Me. Ela é uma chapinha própria pra alisamentos. É importante você usar uma chapinha própria pra alisamento, pra que você consiga o liso que você tanto deseja. Então, vamos lá. Deixa eu desembaraçar o cabelo. Esse lado aqui eu faço depois. Olha só, como a raiz aqui tá bem altinha, tá vendo? Então, agora, é só retoque de raiz. Eu vou aplicar só na raiz 20 vezes. E aí, ó. Olha a raiz, como tá bem angulada. Tá vendo? Mas aí você pode pranchar aí conforme seja a estrutura do fio. Se for um cabelo bem fininho, 15 vezes é suficiente. Então, é importante você observar qual tipo de cabelo é. Se é um cabelo mais grosso, mais resistente, mais difícil de alisar. Aí você passa 20 vezes, que é o meu caso, tá? Então, eu fiz no meu cabelo. E esse aqui é o resultado. Eu achei que deixa bem lisinha. Eu não deixei produto. Na hora de enxaguar, eu tirei todo o excesso do produto do meu cabelo. Mas, eu recomendo pra você. Eu sei onde nós podemos ir. Eu sei onde nós podemos ir. Onde o sol vai ter perdido forever. E é só você e eu. E é só você e eu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não senti ar bem, eu não vi, não tem fumaça tóxica, então gente, ó, o cabelo fica bem bonito, tá super aprovada, já entrou aí pro meu top escovas orgânicas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar o link da Riola aqui embaixo pra vocês adquirirem, gente, essa progressiva me surpreendeu, o melhor é que é um litro, então dura bastante, é muito produto pra você utilizar, dá pra usar durante o ano inteiro. É orgânica, ela tem o pigmentinho azulado, então esse pigmento é muito bom pra cabelo loiro, porque vai desamarelar, é bom pra cabelo escuro como o meu, porque vai manter a cor que ele é, então eu percebi que não desbotou, O cabelo tá exatamente da cor que tava, isso é muito bom, é difícil ter uma escova progressiva que não desbota, geralmente sempre desbota. Então depois de um mês eu venho aqui falar o que eu achei, se foi bom pro cabelo ou não, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui se você já usou essa progressiva, se tiver alguma dúvida também pode deixar aí embaixo que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, não vai embora sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho e deixando o seu joinha aí pra gente, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.